Pense Rosa ordena a poderosa editora de moda da quality em uma das cenas mais adoráveis do filme Cinderela em Paris de 1957 como sugestão para a pauta principal da revista imediatamente tudo em volta se tinge de rosa colorindo de magia tudo que a cor toca é parece que a moda para o verão de 2017